Hey guys, seja bem-vindo a mais um vídeo da Série Labs. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade no nosso mapa isométrico, o Isometric Map, em que agora, depois da gente ter desenhado ele na tela, nós vamos agora navegar pelas células, certo? Então a gente vai ver agora como é que a gente vai fazer isso. Então a gente vai precisar de um pouco da nossa matemática. A matemática vai nos salvar nesse sentido de que a gente vai poder utilizar a matemática para a gente fazer essa navegação. Então o vídeo de hoje vai ser isso, vai ser apenas isso, certo? A gente vai abordar a matemática e vai também implementar o algoritmo e a gente fecha esse vídeo. E aí fica faltando apenas um vídeo da Série, que seria a gente implementar a profundidade, que seria a gente falsificar o nosso eixo Z, dando a impressão de que a gente tem blocos retangulares. No nosso caso, como ele é uma medida quadrada, seria cubos, certo? Então vai ficar faltando essa parte do vídeo, que vai ser a última parte dessa série. E eu acho que eu vou finalizar essa série no vídeo 4 mesmo. Bem, então o que acontece? Voltando aqui, a gente percebe o seguinte, vamos analisar aqui, o seguinte, vamos analisar aqui, esse cara aqui, vamos pegar um aleatório, vamos pegar esse objeto aqui que está na linha 0, coluna 1, certo? Então aqui, coluna 1, linha 0. A gente vai perceber que ele aqui, no plano cartesiano, ele pega aqui, ele acaba pegando aqui 4 objetinhos aqui, ele pega 4 células, ele pega esse cara aqui, pega esse cara, esse e esse. Veja só a complicação que é agora para a gente fazer isso. Como é que a gente vai determinar que ele pode estar aqui? Então, por exemplo, se eu tenho uma medida aqui, essa medida aqui, na coordenada cartesiano, no ponto cartesiano, essa medida aqui, isso daqui, no cartesiano, seria apenas esse bloco, mas no isométrico é esse cara. Eu vou ter também uma medida aqui, nesse próprio bloco aqui, cartesiano, que vai ser esse daqui no isométrico. Então, percebam, uma mesma medida cartesiana aqui, ela pode estar aqui ou aqui. Dessa mesma forma, essa medida cartesiana aqui, ele vai estar aqui, certo? Ou ele vai estar aqui mesmo, né? A gente não vai subir. Se a gente pudesse subir, ele ia estar aqui ou em outro canto. Mas essa daqui especificamente, tipo essa daqui, essa daqui especificamente, tanto pode estar aqui, nesse bloco, como pode estar nesse bloco. Como é que a gente vai saber? A gente vai precisar de quê? De alguma ferramenta que nos permita definir isso. E que ferramenta vai ser essa? Vai ser a nossa própria matemática que a gente utilizou no primeiro vídeo. Então, mais uma vez, perceba a complexidade da coisa como é. Por exemplo, eu tenho esse cara aqui, nossa coordenada, que pertence a esse cara aqui, a esse bloco aqui, a esse retângulo projetado lá, da coordenada cartesiana para a isométrica. Só que aqui eu tenho esse cara aqui, que na cartesiana, na cartesiana seria isso daqui, na cartesiana seria isso aqui, seria esse quadradinho aqui. Vamos tentar usar o desenho aqui, seria esse quadradinho aqui, a cartesiana, seria esse quadradinho aqui. Só que a questão toda é que isso não é cartesiana, mas na isométrica, esse pedaço aqui, esse ponto aqui, já é esse outro cara aqui. E esse ponto aqui, já é esse outro cara. Então, perceba a complexidade da coisa. Só que essa é a complexidade da coisa visual. Na matemática, a coisa vai ficar fácil. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer de uma forma muito simples, muito, muito, muito simples. A gente vai utilizar essa nossa formuleta aqui, essa nossa... A gente já fez isso aqui, justamente para facilitar a nossa vida, para transformar as coordenadas cartesianas lá, nas coordenadas isométricas. Só que o que vai acontecer? O que a gente sabe? Vamos chamar isso aqui, SX vai ser igual a ScreenX. Vamos chamar de SX ScreenX. Então, SX vai ser o quê? Vai ser igual a X menos Y. E vamos chamar aqui, ó, um SY, que vai ser o quê? Que vai ser igual a X mais Y, tudo isso dividido por 2. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar primeiro nessa de cima e eu vou mudar de cor. Nessa aqui de cima. Então, eu vou deixar quem aqui sozinho? Vou deixar aqui sozinho o X. Então, o que vai acontecer? Esse aqui vai ficar, então, SX. Esse Y, que é negativo, vem para cá positivo. Igual a X. Então, a gente sabe que X vale isso. Certo? Então, X vale isso. X vale SX mais Y. E agora, vamos trabalhar nesse cara aqui, ó. Vamos trabalhar nesse cara aqui. Vamos puxar para cá, ó. Vamos trabalhar nesse cara aqui. Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou até deixar assim para a gente continuar aqui. Então, vai ficar o seguinte. Esse 2, que está dividindo, certo? Vem para cá multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes SY. E aí, o objetivo agora é deixar esse Y sozinho. Então, esse X, que é positivo, ele vem para cá, o que é negativo igual a Y. Certo? Olha só o que eu fiz. Esse 2, que está dividindo, veio para cá multiplicando. Aí, ficou o quê? Ficou 2 vezes SY igual a X mais Y. Depois, o que vai acontecer? Esse X, que é positivo, veio para cá negativo. Então, ficou 2 vezes SY menos X igual a Y. Beleza. Então, isso que a gente encontrou. Então, a gente já sabe que esse X e esse Y valem isso. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, a gente encontra um sistema de equações. Então, quem vai ser esse X? Como é que eu vou determinar esse X aqui? Para eu fazer isso aqui, eu vou, então, substituir esse Y aqui por isso aqui tudo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vou puxar aqui para cima. Então, eu tenho aqui SX mais, quem é Y? Y é quem? É tudo isso daqui. Então, vai ficar 2SY menos X. Vou puxar para cá. E fecho parênteses igual a X. O que vai acontecer? Então, vai ficar como esse negócio? Vai ficar assim, SX mais 2SY. Isso aqui é um S, não é um 5, não. Depois, vocês vão pensar que é um 5. Menos X igual a X. Aí, o que vai acontecer? Vamos puxar para cá? Então, isso daqui a gente puxou para cá. E isso daqui a gente vai puxar para cá. Então, o que vai acontecer agora? Vai ficar como o seguinte. SX mais 2SY mais 2SY. Isso daqui é a coordenada da tela lá, Y. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Esse menos X vai para lá como mais X. Então, mais X com mais X vai dar 2X. Então, esse 2 que está multiplicando. A gente quer saber qual é o valor de X agora aqui. Esse 2 que está multiplicando em função de quem? Das coordenadas da tela. Então, a gente quer saber qual é o valor de X projetado de acordo com as coordenadas da tela. Então, vamos lá. Esse 2 que está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui agora. Vai ficar como? Vai ficar SX mais 2 vezes SY. Tudo isso aqui dividido por 2. E aqui vai ficar igual a X. Então, quanto é que vale esse X? Então, X aqui, vamos puxar para cá. Só para a gente finalizar, então. Então, X vai ser igual a SX dividido por 2. mais esse 2SY dividido por 2. Dá para simplificar e deixar apenas o SY. Por quê? 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, fica SX. Então, fica SX. Perceba. Essa estrutura toda aqui é isso aqui. SX sobre 2 mais 2SY. É isso que significa essa estrutura toda aqui. Então, SX dividido por 2. Não dá para fazer nada. Eu deixo aqui. Mais 2 vezes SX dividido por 2. Esse 2 aqui cancela com esse. E fica esse Y. E a gente encontrou o valor de X. Certo? Então, o valor de X é esse aqui. Beleza. O que falta agora, então, é a gente encontrar o valor de Y. Certo? Então, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Aqui. Vamos encontrar, então, esse cara aqui. Vamos encontrar esse cara aqui. Vamos puxar para cá. Vai ficar como esse negócio? A gente já achou o valor de X. O que é quem? É tudo isso daqui. SX mais SX sobre 2 mais SY. A gente pode substituir aqui, então. Vai ficar 2SY menos X. Quanto é que vale o X? O X que a gente achou vale isso daqui. SX sobre 2 mais SY. Vamos lá, então? Então, vamos lá. Menos SX sobre 2 mais SY. É igual a Y. Bem, então, o que vai acontecer? Vai ter regra de sinais. Menos. Então, eu coloco aqui. 2SY. menos com mais é menos. E aí, a gente vai também ter que fazer aqui. Menos com mais é menos. Menos SY. Tudo isso igual a Y. Beleza, então? Agora ficou fácil da gente resolver. Eu tenho 2SY e eu estou devendo 1SY aqui. Eu devo 1SY. Então, devo 1. Pago 2. Fico com 1Q. SY menos SX sobre 2. Isso vai ser igual a Y. Então, o valor de Y vai ser isso aqui. Vai ser SY menos SX sobre 2. Certo? Ou a gente pode escrever, né? Menos SX sobre 2. mais SY igual a Y. Certo? Eu vou escrever desse jeito aqui para facilitar a nossa vida. Certo? Desse jeito que já está aí na conta mesmo. Para facilitar a nossa vida. Que vai ser SY menos SX sobre 2. Beleza. Então, a gente encontrou, então, aqui a nossa fórmula matemática para que a gente determine a partir do ponteiro do mouse. Certo? A partir de uma posição do mouse lá. se aquela coordenada é uma das células do nosso sistema isométrico. Certo? Então, vamos lá novamente. Então, vamos colocar junto aqui para a gente facilitar a nossa vida. Então, o X é isso. E o Y vai ser igual a SY menos SX sobre 2. Certo? Vamos só conferir. A gente deixa assim junto para facilitar. S Y menos SX sobre 2. É isso que a gente tem aqui. Beleza. Fechou aqui. E aí, a gente vai agora fazer isso no código. E aí, a gente vai através dessa estrutura. Certo? E veja bem. Veja bem. A gente percebe que a gente vai ter coordenada aqui. Como eu falei novamente. A gente vai ter coordenada aqui. Que nem aqui. A gente percebe justamente isso. Vamos pegar aqui uma outra coisa. Por exemplo. A gente tem esse cara aqui. Vamos imaginar. Esse cara aqui. Esse bloco aqui. No sistema cartesiano. Só que no sistema. Esse cara no sistema cartesiano. No sistema isométrico. Ele pode ser esse bloco aqui. Que é esse cara. Certo? Ele pode ser esse cara aqui. Que é esse cara aqui. Olha só. Ele pode ser esse aqui. Que é esse outro cara aqui. Olha só o tanto de cara que ele pode ser. Ele pode ser um desses três caras. E essa estrutura matemática que a gente fez. Vai justamente nos permitir fazer isso. De uma forma muito fácil. Muito simples. Sem muita dor de cabeça. Apenas a gente precisa implementar esse algoritmo aqui. Implementou isso. Já era. Certo? Vamos então fazer isso. Vamos fazer essa implementação então. Vamos voltar lá então para o nosso código aqui. Vamos fazer isso aqui. O seguinte. Vamos fazer o seguinte então. A gente já sabe. Certo? Vamos daqui. Vamos fazer o seguinte. Let. A gente pode até usar uma constante aqui. Constante X. Vai ser igual àquela fórmula lá toda que eu vou escrever daqui a pouco. Constante Y. Vai ser igual àquela fórmula que eu vou escrever daqui a pouco. Beleza. Só que a gente vai precisar de uma outra coisa. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou precisar aqui de um net.flur. Vou deixar assim escrito. Porque a gente vai precisar disso aqui. Beleza. O que a gente precisa então saber aqui? Vamos voltar lá. Novamente. Eu esqueci de falar sobre isso. A gente fez uma translação no plano. Perceba que a gente fez uma translação no plano aqui. A gente fez essa translação. A gente jogou lá. Moveu o nosso sistema de coordenadas do canto superior da tela. Do canto superior esquerdo da tela. Para umas coordenadas XY lá da tela. Só que o que acontece? Para que a gente trabalhe nessa ideia de 0, 00, 10, 20 e companhia limitada. A gente precisa pegar a posição do mouse lá na tela e converter isso para esse sistema aqui de coordenadas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a posição da tela que a gente vai estar na posição X e a gente vai fazer a mesma coisa com a posição Y. Então eu vou pegar a posição X da tela e vou tirar disso que é a nossa posição X do sistema trasladado. Certo? Então é isso que eu vou fazer. Vou fazer justamente essa ideia aqui. Então eu vou pegar, por exemplo, o que a gente sabe? Imagina aqui. Aqui é o centro. Aqui é a nossa origem. O que tiver à esquerda da origem é negativo. O que tiver à direita da origem é positivo. Então eu vou pegar, por exemplo, se eu estou aqui, veja bem, se eu estou aqui significa que a posição do mouse aqui é menor que a posição X trasladada. Então quando eu faço a posição do mouse aqui menos a posição trasladada, o valor vai ser negativo. Vou achar um valor aqui. Do lado de cá, quando eu pego a posição do mouse que é maior que a posição X trasladada e faço a posição do mouse menos a posição trasladada X, eu vou achar um valor aqui, um valor positivo. Então é isso que a gente vai fazer porque a gente fez essa translação no nosso plano e foi por isso que eu criei aquelas duas variáveis lá, transX e transY aqui no loop, que é esses caras aqui. É esses caras aqui que a gente vai usar agora. Esses caras aqui é o que a gente vai usar agora. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer isso aqui agora. Então o que a gente vai fazer? Então vamos fazer o seguinte. A gente vai precisar de duas coisas aqui. Primeiro a gente vai precisar da posição X da tela. Vamos chamar isso aqui, a posição X da tela de SX e aqui do SY, certo? E a gente vai fazer o seguinte. Vai fazer o seguinte agora. Mouse. Eu não criei aqui ainda. Eu esqueci de fazer isso aqui. A gente vai ter que criar a movimentação. Eu esqueci disso. Eu não criei isso aqui ainda. Vamos criar aqui rapidamente o mouse. E vamos criar uma estrutura aqui que nos permita fazer isso. Constructor. Vamos adicionar aqui dois eventos. window.dEventListener. E vamos adicionar aqui o mouse. Ouv. Certo? E vamos fazer isso. Aí o que a gente vai fazer? Vamos adicionar aqui um objeto aqui. Vou adicionar aqui para poder fazer isso. Vou fazer isso aqui realmente. Para que a gente possa agilizar esse processo todo aqui. Beleza. Vamos criar aqui umas variáveis aqui privadas. Um X. E um Y. E aí vamos criar um método. Opa. Vamos criar um método get aqui. Para obter o valor de X. Return X. E um get Y. Para retornar a nossa variável privada. Y lá. Que é return. O nosso Y privado. Beleza. Vamos criar ela aqui com os valores iniciais de Infinity. E aqui com os valores iniciais de Infinity. A gente não poderia criar, mas criar Infinity. O que mais? Vamos agora criar o nosso método. Handlender. Que é o método de manipulação. Handlou aqui. Vamos fazer o seguinte. Handlou. E vamos fazer agora que o negócio acontecer. A mágica acontecer aqui. E vamos fazer o seguinte. Se target for instância. Uma instância de HTML. Canvas elementos. A gente vai trabalhar. Senão a gente não vai fazer nada. Então a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos obter aqui o rept. Mound rept. E vamos fazer o seguinte aqui agora. Vamos trabalhar o X aqui. O X vai ser igual a... Vamos trabalhar. A gente vai fazer um flow lá. Mas vamos trabalhar então aqui com as medidas que eles vão dar aqui mesmo. Que vai ser o seguinte. Vai ser... A posição que eu quero aqui. Que vai ser o nosso. Vt.x menos o rect.x. Beleza. O que está acontecendo aqui? Aquilo que eu falei. O que acontece? Se esse X aqui for menor que o nosso... Ah não. Isso aí vai ser lá depois. Certo? Aqui vai ser o seguinte. Aqui vai ser com relação ao nosso canvas. Então com relação ao nosso canvas. A gente vai pegar aqui. A posição X no nosso canvas. E a posição X do mouse. Então se a posição X do mouse for menor que a posição relativa do nosso canvas lá. O que é que vai acontecer? O valor tem que ser negativo. Certo? Porque isso aqui é menor. Se ele for maior, o valor tem que ser positivo. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o Y. Certo? Essa lógica aqui que a gente está usando é basicamente bem parecida ou quase a mesma. Semelhante a que a gente vai utilizar no nosso carinha lá. Vamos ver se isso está funcionando. Vamos ver só isso aqui rapidamente. Para fazer isso eu teria que comentar aqui. Vamos fazer o seguinte aqui. Log. E vamos ver aqui o nosso mouse. .x e o nosso mouse. Y. E a gente agora tem que habilitar o nosso loop. Certo? Primeiro vamos ver se está sem erro. Que aí depois se tiver sem erro a gente habilita o loop. Se tiver com erro a gente arruma primeiro e depois a gente habilita o loop. Ó. Tem um erro aqui. Certo. Vamos ver aqui. Acho que eu devo ter esquecido alguma coisa aqui. Vamos ver aqui. Ele está falando que ele não foi... Ah sim. Ele não foi reconhecido. Ele não foi chamado. Por causa disso aqui. Ele não foi declarado. Agora ele foi declarado. Vamos ver agora. Vamos testar. Beleza. Certo? Está funcionando unidamente. Vamos então aqui. E vamos apelitar agora aqui o nosso coisinha aqui. Que é o... Assim ele vai... E vamos testar aqui as posições que você está vendo. Perfeito. Ó. Deixa só. Ó. Beleza. Está funcionando aqui. Certo? Já vou então fechar isso aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai então aqui obter. Certo? Deixa eu só... Isso aqui. Vamos fazer agora. E essa mágica acontecer. O SX. Então o que a gente viu lá. A gente viu. Primeiro a gente precisa então obter as posições da tela. O que a gente precisa então vai ser o nosso mouse.x menos o nosso TANX. Aquela coisa que eu expliquei anteriormente. Certo? O mouse.y menos o TANX.y que é a nossa translação. Beleza. Uma vez que a gente fez isso. A gente precisa agora fazer o seguinte. Obter as nossas coordenadas X e as nossas coordenadas Y. Então o CONTX. Vai ser igual... Vamos fazer um FLU aqui. Opa. Deixa eu só fazer aqui o METHO.FLU. Um outro FLU que aí a gente arredonda para baixo. Certo? A gente tem que arredondar para baixo aqui. Então vamos fazer o seguinte. O que a gente vai fazer então? A gente vai pegar essa coordenada SX. Certo? Eu vou até fazer assim. SX. Vai então... A coordenada X que a gente viu lá foi o quê? Vamos voltar lá para a gente ver? A coordenada X para a gente é o quê? Vamos voltar aqui para a gente ver. A coordenada X. A coordenada X é o quê? O SX dividido por 2 mais SY. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui vezes 0,5. E depois vou somar com o SY. Certo? Então vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Então vamos fazer isso aqui. Então SX vezes 0,5. Que é a mesma coisa que dividir por 2. Opa! Vamos lá. Vezes 0,5. E aí eu faço mais o nosso SY. Beleza. Aí o que vai acontecer? Vamos fazer agora o nosso Y. Math.flur. E a gente vai ter que fazer agora o nosso... Como foi mesmo? Foi SY menos SX vezes 0,5. Acho que foi isso. Vamos testar lá. Vamos voltar lá para ver. É SY mesmo? É SY menos SX sobre 2. Certo? Isso aí é a coordenada Y. Beleza. Então vamos voltar aqui. Então olha só. Só tem um detalhe aqui. Isso daqui que a gente fez foi assumindo que a gente vai ter o comprimento de tamanho 1. Certo? Veja bem. A gente está assumindo aqui. E nesse caso aqui o comprimento foi de tamanho 1. Só que o tamanho aqui para a gente não vai ser 1. Ele vai ser o nosso W. E a nossa altura também não vai ser 1. Vai ser o nosso H. Então para que eu perceba aqui. Veja só. No sistema cartesiano. Se eu quisesse saber quanto é esse cara aqui. O que eu ia fazer? Eu ia pegar tudo isso daqui. Certo? E ia dividir pelo comprimento aqui. Então vamos imaginar que o comprimento seja 64. Então aqui é 64. Aqui vai ser 128. Então quando eu pego 128 e divido por 64. Vai dar o que para a gente? Vai dar um número. Esse número que vai dar para a gente vai ser o número 2. Certo? Então esse cara aqui para a gente seria essa coluna 2 aqui. Certo? Coluna 2. Só que existe um detalhe. Um detalhe muito importante. Certo? Que a gente precisa entender. As posições começam na posição 0. Então aqui não vai até 64. Aqui vai de 0 a 63. Certo? Aqui vai de 64 até 127. Então quando eu pego 127 e divido por... Deixa eu até pegar aqui para a gente fazer essa divisão rápida aqui. Quando eu pego 127 e divido por 2. Isso vai dar para a gente 63,5. Então, mas não é por 2. É por 64. Dividido por 64. O que vai dar para a gente 1,98. Como a gente faz um flúor, o que é que vai acontecer? A gente arredonda para baixo. Então ele pega o número inteiro 1. Então aqui fica sendo coluna 1. Certo? Como é que tem que ser mesmo. Conseguiu compreender a ideia? Novamente. Aqui não é para ser 64. A gente fala 64 porque é o comprimento total. Só que em posição ele começa no 0 e vai até 63. Então aqui vai de 0 a 63. O 64 já vai começar o próximo bloco. Que é esse cara aqui. Então esse cara não vai até 128. Por quê? Porque a gente está contando o próprio 64. Então ele vai de 64 até 127. Então para eu saber qual é a coluna aqui. Eu divido pelo comprimento do bloco. A gente está usando blocos que tem um tamanho. Que tem um comprimento de 64 unidades de comprimento. Então esse bloco que tem 64 unidades de comprimento. O que significa então. Que quando eu pego e divido 127. Que vai ser o final aqui. Ou qualquer intervalo entre 64 e 127. Vai dar esse cara aqui. Vamos pegar aqui por exemplo 100. 100 dividido. Se eu pego 100 e divido por 64. Isso vai dar para a gente 1,56. Arredondando para baixo. Por um número inteiro para baixo. Vai ser o que? Ele vai descartar essa fração 0,56. E vai ficar apenas com o número 1. Que é justamente esse bloco aqui. Da mesma forma. A gente tem que fazer essa ideia. No sistema isométrico. Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Uma vez que a gente fez aquele processo lá. Que é de transformar isso aqui. A gente tem que dividir então isso aqui. Por W. Que seria o nosso comprimento. E aqui por H. Para que ele diga qual é a posição correta lá. Qual é a célula correta lá. Qual é a coluna. Ah, eu estou na coluna 0. Estou na coluna 1. Estou na coluna 2. Qual a linha que eu estou. Estou na linha 3. Estou na linha 4. Então por esse motivo. É que a gente tem que dividir por W e por H aqui. Certo? Beleza. Uma vez que a gente tenha feito isso. A gente. Como a gente vai fazer algo simples. Vamos fazer o seguinte. Então. Se x for maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0. E x for menor. Vamos utilizar aqui uma coisa. Vamos usar aqui uma coisa. Vamos usar umas variáveis aqui. Para determinar nossas linhas e colunas. Então. Cost row. Vamos colocar set. E cost. Call. De column. Igual a 7 também. E a gente faz o seguinte. A gente já utiliza aqui o nosso row. E o nosso call. Beleza. Então aqui a gente vai aqui. E faz o seguinte aqui. X menor. E. Que qual. Menor ou igual. Esse x. E y. Melhor dizendo. Y. Maior ou igual a 0. E. Y. Menor ou igual. A row. Bom. Se isso for verdadeiro. Quem quer fazer. A gente vai fazer um. Jow rect lá. Certo. A gente vai fazer um. Jow rect. Enchendo a nossa celular. Com essas posições. X e y. O nosso w. O nosso h. E vamos passar aqui. Uma cor red. Bem. A gente não implementou isso lá ainda. A gente vai implementar agora. Que é fazer o nosso fio. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer. RendingContext. Ponto. FillStyle. FillStyle. E. Close. Igual a. Então. E. Close. Color. Vamos só tirar daqui. Colocar aqui no início. Eu gosto de colocar essas coisas no início. As configurações aqui no início. É apenas uma questão de gosto só. Não importa se você vai pular ou aqui. O importante. É que você entenda o que está sendo feito. E aí fazer um fio. Certo. Então até então. Opa. Até então é isso aí. Vamos. Confira. Dar uma conferida rápida. Aparentemente é isso. Não tem erro aqui. Beleza. Então. Então. É isso. Certo. Vamos testar. Então. Se tiver algum erro. A gente vai e arruma na hora. Mas acredito que. Deve. Opa. Ó. Assim. A gente só tem que ajustar uma coisa ali. A gente. A gente. A gente. A gente está com seis. Com sete colunas. Não é isso. Que vai do zero. Até seis. Então veja bem. Aqui ó. Eu. Isso aqui. A gente vai de zero até seis. Porque eu coloquei apenas. Sete colunas. Aqui a gente tem umas sete colunas. Então é menor. Certo. Porque a gente vai do zero até o seis. E aqui é menor. Beleza. Bem. Vamos então aqui ó. Ó. E agora sim ó. Funcionando lindamente ó. A matemática. Perceba aquela. Toda aquela complexidade. Que a gente poderia ter ó. Ó. O que está acontecendo aqui. Eu estou navegando pelas colunas aqui ó. Essas colunas aqui ó. Na. No plano. É. Cartesiano. Só que aí. Quando eu navego aqui. Não acontece nada. Então eu estou pegando a posição da tela aqui agora. E estou convertendo isso para o meu sistema isométrico. Que foi aquilo ali que a gente fez. Então perceba ó. A matemática sendo utilizada aqui. E é uma matemática do ensino médio. Aqui não tem matemática do ensino superior. A gente percebe que com a matemática do ensino superior. A gente pode fazer muito mais coisa. Sem dúvida nenhuma. Como eu falei. O que a gente estava fazendo lá. É uma transformação linear. Para que você entenda o que é uma transformação linear. Eu tenho que explicar muito mais coisa para você. Eu tenho que explicar sobre. A questão da álgebra. Linear. Você tem que entender geometria analítica. Você tem que entender de vetores. Então é muito mais coisa que eu teria que ensinar para você. Mas. Aplicando a matemática do ensino médio. Com um pouco da. E ensinando um pouco do que você precisa saber da matemática do ensino superior. Você consegue fazer isso daqui. Isso daqui é algo básico. Não é algo complicado. Não é algo difícil. A questão é que muitas das vezes você não vai encontrar um vídeo mostrando. Explicando passo a passo e coisa e tal. Certo? Então o nosso objetivo nesse canal é justamente fazer isso. Fazer o passo a passo. Às vezes o vídeo fica muito longo. Porque a gente preza pela explicação bem detalhada. Para que não fique dúvida. Que a pessoa aumente a sua visão além do alcance. Porque o nosso objetivo é fazer com que você veja além do alcance. Que sua visão seja além do alcance. Certo? Então no próximo vídeo dessa série. E eu acredito que vai ser o último. A gente vai dar uma questão de uma profundidade aqui. A gente vai implementar o eixo Z. Certo? Fazendo aqui como se fosse uma plataformazinha mesmo. E aí poderia ser um jogo de RPG de tabuleiro. Ou um jogo de RPG de aventura. Contando as histórias e coisa e tal. E o limite seria a sua imaginação. Então por hoje é só. Se você ficou com alguma dúvida. Ou quer comentar alguma coisa. Fique à vontade para postar aí. As suas sugestões, críticas e coisa e tal. Nos comentários. Se você não é inscrito. Então inscreva-se no canal. Para que você seja notificado. Do próximo vídeo dessa série. Certo? Quando vai ser publicado. Eu ainda não sei. Mas... O último vídeo da série vai ser sobre isso. Sobre a questão do eixo Z. Então por hoje é só. Fico por aqui. Fiquem na paz. E qualquer dúvida. Poste nos comentários. E fui!